Segundo encontro de gaiolas, Campos do Raposo 2, 2018! Escutou, né? Segundo encontro de gaiolas aqui de Campos do Raposo! Eeeeeeeetaaa! Cê é louco! Vamos embora, vamos embora! E aí Fê? Beleza? Já tava preparando aí o esquema pro evento pra mais tarde? A trilha ali ó! Deu certo a câmera, Brau? Tive que emprestar dinheiro pra comprar a câmera! Tive que passar a gasolina pra pôr a gaiola no cartão! 30 dias? 30 dias daqui, 30 dias vem a conta! Eu vejo que... Vocês já molharam a pista ali, é isso? Hoje! Isso aqui faz parte do terreno também? Oh, a pistona aí! Ah, é aqui? Aí ó! Ô louco mano, é do lado do negócio? Aqui tudo? Mano, se liga que da hora! Olha o pato! Olha aqui mano, que da hora! O bagulho é bem underground mano! Olha aqui ó! Olha que guerrilha mano! Vacilou, cai dentro do lago mano! Tem peixe ali será? Tem peixe lá, mano! É o rio ali também ó! Mano, tomara que caia uns caras ali ó! Bateu os peixes não mano! Peixe toronto! Ali ó! Olha o triciclo! Esse aí eu vou dar um rolê nele depois ó! Quadriciclo! Quadriciclo! Verdade mano! Verdade! Que burro! Olha a gaiolinha! Mano, aqui você tá tirando velho! Ano passado não tinha, não tinha né? Ainda! Não! Tinha mas tava adormecida né? 14 anos! 14 anos adormecida, surge o monstro! Como que é o nome dela? Trator Gama! Vai ficar pra sempre agora hein! Você vai ter que sustentar esse nome aí mano! Trator Gama! Trator Gama! Pronto? Sim! Ô Brau! Que motor que esse aqui é? De Fusca? Cuidado que você vai falar! Ó! Aqui ó! Olha lá! Esse rapaz acabou de fazer um ano! Só apertar tio? Só apertar! Olha o escape! Olha os caras mano! Roubando! Olha a tela! É o seguinte ó! É o seguinte ó! Vamos chegar aqui agora no evento ó! Dá uma olhada! Eita! E aí Truta! Bom! Firmeza! Tranquilão! Já tá curtindo aí já? Sim! Parece que você tava dando um grau ali mano! É só pra esquentar! Só pra esquentar! Olha os caras tão chegando aí ó! Bom dia galera! Bom dia galera! Estamos chegando com muito amor! Com muito carinho! Agradecer a presença de todos! Sejam todos bem vindos! Mais uma festa da equipe Pela Lama! Agradecer toda a organização! Então galera ó! Aqui ó! Como vocês podem observar os caras tão chegando ali já ó! Olha o Ninho aqui! Olha o Ninho aí ó! Acaba o problema de estourar câmbio! Aqui ó! Isso aqui salva a pátria! Já tem um louco acelerando ali ó! Será que ele vai fazer a fumacinha desse ano de novo? Ô Ciganinho! Beleza aí cara? Beleza! Ô esse ano vai ter fumaça de novo ou não? Se eu desligar na gaiola não dá tempo eu vou fazer fumaça! Mas tem que fazer! Você tem que avisar eu pra filmar! Tá bom! Galera! Olha isso aqui ó! É! Olha o dono da gaiola aqui do guinche! Tudo bom? Tá bom! Beleza? Preparado já? Tanque cheio? Tanque cheio e um galão cheio! Ah tem um reserva aqui? Tem! Ah mas então tá bom! Isso aqui a gente faz um videozinho e depois fica no Youtube! Ah eu já assisti o vídeo! Já assistiu? Você veio de onde? Sou de Bom Repouso! Ah de Bom Repouso? Bom Repouso! Show de bola! Um abraço pro pessoal de Bom Repouso! Um abraço pro pessoal de Bom Repouso aí ó! Tamo firme na trilha aí! Tchau! 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 Vamos só abrir, dá licença aqui, patrão Só pra mostrar aqui, pra ficar registrado Olha aí, ó O almoço Show de bola, aí ó, vamos deixar o pessoal cozinhar Aqui, vamos mostrar o resto ali Aqui é o caminhão de som, onde que mais tarde Vai ter duplas cantando Duplas de carneja, show Aqui é onde o pessoal vai almoçar A barraca aqui, né? Lá atrás, nós temos uma pista Lá, eu sei, o pessoal tá vendo a pista aí Isso, e por volta das 10 horas Nós vamos fazer o percurso que vai dar Aproximadamente 30km Ô Júnior, aí sim, hein, cara Fabiano, conforme eu falei pra você Roberto, nosso alçador Opa Nossa, esse tá bonito, hein Obrigado, Fabinho Bueno, nosso locutor Ô, fala aí, fala aí Dá uma mensagem aí pro pessoal ver Já vai se abordar esse aqui, o pessoal da equipe Pena Lama, agradecer ao Júnior pelo convite Esse domingo especial tá participando Aqui, dessa grande Essa grande festa aqui Grande encontro de periodistas De chipeiros Faz conversinho com o Roberto aí Conversinho com o Roberto Roberto Assador Roberto Assador Pra mim, chega aqui, meu cavalo Reco-boa, eu bato o pulo pra trás E faz o que me decumou É o Roberto Assador Que avisou que o Papinho Moura não chegou Show de bola Se liga O que os caras já estão fazendo aqui Pra aquecer Os caras, mano Eita Eita Alô pessoal Mais um evento Segundo evento aqui Os gaioleiros As gaiolas Agradecer aqui a todas as equipes De toda a região que estão aqui presente Aqui A todos os organizadores E parabéns Mais um ano De muitos anos que virão Um abraço a todos E uma boa trilha Aí pessoal Mais uma gaiola Muito bonita aqui Esse daqui Veio De onde você é, parceiro? Joanópolis Joanópolis, São Paulo E aí Tá prestigiando o evento aí Já vai acelerar com o pessoal É, vamos acelerar É, né É a primeira vez que você tá participando Já é o segundo aqui O ano passado você veio ou não? Não, essa é a primeira Primeira vez? Seja bem-vindo então, tá? Falou A gaiola dele é linda, hein? Ó, se liga aqui Brau Mais uma vez Estamos aqui Participando Você da organização aí Cedeu até o terreno Pra nós E a sua gaiola Esse ano tá funcionando Não tá não? Tá aí, Asai Ah, nós já filmamos ela Pô, tava trocando pneu lá Ó A sua já tá suja, né mano? A sua já rodou ontem, né? Já rodou Já rodou ontem, né? Mas tá bom Tô contente com o evento Eu também tô Tá ficando bonito Tá muito bonito E daqui a pouco Nós vamos acelerar No percurso aí Se Deus quiser Pessoal de Itapeva Itapeva, Minas Gerais Um grande abraço Pro pessoal de Itapeva Como que é o nome da equipe de vocês? Equipe Gaiolouco Gaiolouco de Itapeva Quer mandar um abraço aí? Manda aí Mandar um abraço E parabenizar Os organizadores do evento Parabéns pelo evento Show de bola Vamos dar continuidade Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai acelerar Junto Show de bola E aqui tem mais Aqui ó Joanópolis Toda a equipe Extrema Bragança Paulista Bragança Itapeva Então é Gaiolouco Em várias cidades Show de bola Grande abraço A gente vai andar juntos Daqui a pouco Vamos lá Falou Também outra coisa Quero mandar um abraço Pra galera Membro da equipe Gaiolouco Que as mulheres Não deixou vir Um abraço pra vocês Um abraço Olha o dinossauro Olha a atenção galera A equipe Pena Lamba Avisar a todos vocês Que quem já fez a sua inscrição Aqui na Grande Festa E hoje também tem música ao vivo Tem grandes artistas Aqui hoje Vai ser um domingo especial Agradecer todas as famílias De toda a região Que estão aqui presentes Meu amigo Luiz Lá de Franco da Rocha Luiz da Ração Esse é o Luiz da Ração Luiz português Apaixonado Faz xixi na cama E fala que é o Agradecer o seu Agradecer E aí Esse cara aqui é de onde? Jundiaí? Se liga a gaiola do cara, mano. Dá uma ligada. Eita! Um abraço para a galera de Jundiaí que está prestigiando aqui. Pessoal, estou aqui com as meninas de bom repouso. Um abraço para as meninas de bom repouso. Como é seu nome? Juliana. Elas vão participar da trilha também. Grande abraço. Grande Daniel. Vem cá, Daniel. Você está correndo de mim nada, rapaz. A hora que você menos esperar, eu estarei lá. E aí, está gostando desse... Ah, está gostoso. Está bonito, não é? Vai melhorar mais ainda, porque está faltando gente para chegar ainda, né? Falta muita gente ainda? Está faltando o Vida Louca, o Paulo está com a turma de estilo que chegou ainda. Ah, o Paulo, verdade. Vai melhorar mais ainda. E já tem muita gente, ó, para você ver. Já tem bastante gente já, né? Tem bastante. Você troca o gás? Você é o bichão mesmo, hein? Como é que está o bagulho? Já é o segundo... Já é o segundo ano consecutivo que nós... Fazendo gaiola Campos do Raposo. Minas Gerais. Minas Gerais. Como não poderia faltar... Ni, vem cá. Onde você está indo, mano? Vamos lá. Segundo ano consecutivo de evento e o Ni está aqui firme e forte. Juntamente com o Rafael e a Dina. Juntamente com o Rafael, a Dina... Mãe, vem cá. Patrícia. E aí, mano? Tudo bom? E aí, galera. Estamos aqui com o pessoal de... Mairiporã. Mairiporã, São Paulo. Olha o jipe dos caras. Se liga aqui, ó. Fazendo presente na brincadeira. Fazendo presente aqui, ó. No segundo encontro de gaiolas de Campos do Raposo. Gaiolas e jipes, né? Gaiolas. Ó, gaiolas e jipes. Serão? Um abraço para a galera de Mairiporã. Falou. Pra onde você estiver, eu estarei. Olha só quem está comendo. Pra manter a tradição. Pessoal, estamos aqui agora... Vocês são de onde? São Paulo. Bairro do Limão. Bairro do Limão, São Paulo. Esse você também? Você é de Itapeva. Você já falou aqui? Já falou. Mas é isso aí, ó. Vieram prestigiar de São Paulo. Vocês vão pra trilha também? Não. Hoje devemos conhecer. Só conhecer. Adriano, Thiago, Guilherme. Adriano, Thiago, Guilherme. Conhecemos pelo seu vídeo. Aí, ó. Já é fruto do vídeo do ano passado. E esse ano vai estar lá de novo. Beleza? E com certeza ano que vem eles vão estar aqui de gaiola. Exatamente. Ó. E eu vou te falar uma coisa. É... O ano passado eu filmei sem pretensão nenhuma. Esse ano o pessoal que estava só prestigiando como vocês, eles vieram com gaiola. Então eu acho que tem mais gaiola do que o ano passado. Na próxima nós vamos vir armado, viu? Demorou. É nóis. Valeu. Olha aqui, mano. As meninas também aqui no caixa. Aliás, aqui na casa. Anda em pé, mano. Dá a mão aqui. Aí, galera. Tá chegando mais gente ainda, ó. Aí. Se joga. Se joga. Ó, meu. Chega aí. Chega aí. Põe esse moleque lá em cima lá. Calça apertada. Eita. Galera. Se não fizeram a descrição ainda, lembrando que aqui ao lado do caminhão de som aqui está sendo feita as descrição. Galera. Segundo encontro de gaiolas Campos do Raposo 2,118. Escutou, né? Segundo encontro de gaiolas aqui de Campos do Raposo. Olha quanta gente Você é louco Cachoeira Aqui é o seguinte Tem a galera aqui Se liga O tanto de gaiola que está aqui O tanto de gaiola aqui Olha ali na frente Aí você pega aqui Olha isso Olha isso Olha isso Eita Olha os caras ali Pois o meu coração Eu nunca mais te dou Mulher você não teve sorte Pois é muito forte O coração de um homem Osmar Já é a segunda vez que você participa Está filmando? Está filmando Já é o segundo ano que o Osmar participa É porque eu conheço ele O pessoal as vezes participou eu não lembro Já estava também Você já estava também Eu não lembro Não Primeira vez É isso aí Valeu E aí Obrigado Obrigado O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?